Oi gente! Oi gente! Enfim, chegou tão aguardado o dia da gente contar sobre a nossa mudança. A gente também tava ansioso pra contar, né amor? Com certeza! A gente tava ansioso pra contar, mas pra gente contar a gente precisava tá com tudo bem certinho. E antes de contar exatamente sobre a mudança, a gente vai contar o que levou a gente a fazer essa mudança. O que que acontece na nossa vida? A gente trabalha, trabalha, trabalha pra ter uma casa, pra mobiliar essa casa, pra ter um monte de roupa no guarda-roupa, um monte de bolsa, um monte de sapato e a gente vai vivendo assim, vamos dizer, de uma forma entre aspas, supérflua, supérflua, isso mesmo, falei certo? E de repente a gente se dá conta de que a gente não tá fazendo da vida exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer. Porque a gente vive trabalhando, 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 pagando, canta. Aí a gente compra uma casa enorme, linda, maravilhosa. E aí a gente vê o quanto de trabalho ela dá. Não é que não. Eu que o diga. E aí o que aconteceu? A gente teve câncer, todo mundo sabe. Eu tive primeiro, aqueles teve depois. E a gente parou pra pensar que a gente podia ter morrido. Eu podia ter morrido. Aqueles podiam ter morrido. Ou os dois poderiam ter morrido. E a gente não tava fazendo da vida exatamente aquilo que a gente sempre falou e a gente sempre quis. Quem acompanha a gente de muito tempo já tem ideia do que é. E a gente se tocou disso. Que a gente podia ter morrido sem ter realizado as coisas da vida que a gente adoraria fazer. Eu vou deixar aqui de falar um pouquinho, porque senão eu fico falando tudo. Olha, no alto dos meus 59 anos, bonito essa frase, né, Vi? Mas é o seguinte, pessoal. Nós, eu cheguei à conclusão, depois de tantos anos, que nós fazemos tudo errado. Nós complicamos a nossa vida futura. Ou seja, todos nós vamos envelhecer, pelo menos é o que nós desejamos, né? Todo mundo deseja ficar velhinho. E o que que a gente faz? A gente compra uma casa enorme, um quintal enorme, às vezes com piscina. E a gente se esquece que nós vamos ficar velhos. Que sós. Os nossos filhos seguiram o caminho deles. Como nós seguimos. Pra que que eu quero hoje uma casa enorme, com 3, 4 quartos, com piscina, com quintal enorme, 500, 600 metros quadrados de área? Se eu não vou poder cuidar disso quando eu ficar velho? Nós temos que facilitar a nossa velhice. E a gente faz exatamente o contrário. A gente complica a nossa velhice. E eu e Magalhães, pensando nisso, resolvemos dar uma guinada de 180 graus. Ou 360. Não, 360 a gente volta para o mesmo ponto. Ah, é, né? Então é 180. É 180. Aqui pra lá. 360, volta para o mesmo lugar. Tá. Uma guinada de 180 graus. Principalmente em razão disso que eu acabei de falar. E também em virtude do alerta que a vida nos deu com relação à doença que infelizmente nós tivemos. Então a gente resolveu fazer isso aí. Dar uma guinada. Sair daqui, vir pra cá. E facilitar a nossa velhice. Continua. Bem, e aí quando a gente tomou a decisão do que a gente queria fazer na vida, a gente colocou nossa casa à venda. Isso foi em fevereiro. Nós estamos em outubro. E a casa não foi vendida ainda. E aí esses meses foram passando e a gente foi ficando agoniado com a demora. A gente sabe que a economia do país está ruim, não é? E nós falamos, gente, se demorar anos pra vender essa casa, como é que a gente vai fazer? Então a gente resolveu dar o primeiro passo. O que é que a gente fez? Fala, continua. Nós compramos um motorhome. Porque o nosso sonho, é como eu falei antes, quem acompanha a gente há muito tempo sabe do nosso sonho de viajar pelo Brasil. Viajar, hoje em dia, pra você viajar, você depende de hotel, você depende de alimentação, depende de uma série de coisas, de passagem. Se você vai viajar de carro, você tem que ter um carro bom pra viajar. Mesmo assim, você vai gastar uma fortuna com hotel, uma fortuna com alimentação. E aí, a gente resolveu colocar em prática esse nosso sonho, que é viajar. E pra gente viajar com conforto, com comodidade, a melhor opção é o motorhome. E a nossa ideia antes era vender a casa e comprar um motorhome top de linha. Aquele top das galáxias, sabe? Mas como a gente não vendeu a casa, a gente raspou tudo que foi cantinho de dinheiro. Tudo que a gente podia fazer dinheiro. Porque vocês podem pensar assim, ah, é muito fácil pra Margarita e Aquiles comprarem o motorhome. Não, não foi fácil, não tá sendo fácil. A gente vendeu móveis de casa, a gente, sabe, toda a economia que a gente tinha guardada. E a gente conseguiu comprar, a gente tá, a gente tá liso, mas a gente tá feliz, né amor? E o motorhome tá ali, tô aqui olhando pra ele, ele tá parado ali na porta. E a gente vai dar início a esse projeto, que é muito mais do que sair por aí viajando de motorhome, o nosso projeto. Mas a gente vai ter um vídeo pra falar só disso, só o que é que a gente vai fazer, como vai funcionar, como vai ser. A gente, provavelmente ainda essa semana, a gente vai ter um vídeo só falando disso, com todos os detalhes. Como é esse projeto de vida, como que a gente vai trabalhar, o que é que a gente vai fazer, como que a gente vai ter dinheiro, todas essas coisas. E agora, eu sei que a cabeça de vocês tá aí fervilhando. Mas como, Marganete? Como é que você vai fazer isso e aquilo? Eu já vou, algumas dúvidas de vocês, eu já vou falar aqui agora. E se o que vocês quiserem saber mais, vocês perguntam aí embaixo, no bloco de informação, que a gente vai fazer também um outro vídeo tirando dúvidas. Mas, por exemplo, as coisas que mais perguntam a gente. E como é que vai ser com os animais? É a primeira pergunta que todo mundo faz. Inicialmente, gente, a gente quer levar todos. Pra quem não sabe, a gente já deu uma mora pra uma amiga nossa. E hoje a gente tem jujuba, bread, caju, chiclete e a mais nova integrante, que é pirata. Inicialmente, a gente queria levar todo mundo. Mas a gente sabe que a gente não pode pensar só na gente. A gente tem que pensar na nossa vontade e no conforto deles. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Jujuba é Maria Gasolina. Jujuba ama carro. Ama, ama. Se ela tiver que passar o dia inteiro viajando no carro, ela fica lá deitada. Não dá o menor problema. Breadinho. Breadinho. Ele é doido pra sair, né, bebê? É doido pra ir pros carros. Mas quando chega lá, fica meio tenso. Mas a gente vai fazer todo um trabalho pra ele. Porque, na verdade, o que Bread quer é ficar vendo o movimento. Como ele é muito pequenininho e ele não vê, então ele fica meio tenso. Mas isso a gente vai aos pouquinhos adequando ele. E aí tem a parte dos gatos, né? Esse é chiclete. E a gente é apaixonada por ele. Mas a gente sabe o quão complicado é sair com gato. O gato não obedece igual cachorro. Por exemplo, Jujuba. Eu digo, Jujuba, fica sentadinha aqui. Ela fica. E esses menininhos aqui? Não. Eles só fazem o que eles querem, né? Eles só fazem o que eles querem. Né, bebê? Agora, eles são gatos super, super educadinhos. Aí, aí, ó. A gente pega e já é rebelde. Então, a gente não sabe ainda o que a gente vai fazer. Sei lá, talvez fazer uma viagem com eles pra ver como é que eles se comportam. Sempre na coleira, pra não fugir. Essas coisas todas. Não, chiclete. Eu tava aqui mordendo a capa do meu celular. A outra pergunta que as pessoas fazem muito. Ah, Margarete, e segurança? Como é? Gente, segurança é uma coisa, assim... Não vou dizer nem que é uma coisa relativa. Mas, em segurança, você tem em qualquer lugar. Às vezes, as pessoas estão dentro da sua casa. Entra um ladrão lá, mata todo mundo, rouba, amarra. Faz e acontece. A gente vai viajar, é evidente, de dia. E outra coisa que as pessoas pensam muito. As pessoas acham que a gente vai entrar no motorhome de manhã, quando acordar, e vai ficar viajando na estrada inteira. Não é assim, quando a gente viaja e mora na casa. A gente vai passar um mês em um lugar, uma semana em outro, um dia em outro. Vai depender. E a gente não vai passar o dia viajando, porque como o nosso objetivo é conhecer o Brasil, a gente vai daqui pra ali hoje. Então, sei lá, 100, 200, 300 quilômetros por dia hoje. Aí, passa uma semana em tal lugar. Aí, depois sai. Aí, gosta, ama um outro lugar. Passa um mês, sei lá, dois meses, três meses. Quanto tempo a gente quiser ficar. Porque a nossa casa tá com a gente. A gente leva ela pra onde quiser. Existe, embora as pessoas não saibam, existe toda uma estrutura. E existe uma vida paralela à vida de vocês. A nossa vida. Que é a vida de quem vive na estrada. E tem muito... E tem milhares de brasileiros fazendo isso. Fazendo isso. Mas muita gente. Vocês não têm ideia. E sabe o que é que acontece? Então, as dúvidas, vocês podem perguntar o que vocês quiserem aí. A gente vai tentar responder todo mundo. A gente vai mostrar o nosso motorhome quando a gente foi buscar. A gente vai mostrar como é que ele tá hoje. E a gente vai mostrar também como é que ele vai ficar a melhor parte. Que é como ele vai ficar a parte da decoração. E é isso. Eu espero muito que vocês torçam por a gente, tá? Eu vou falar uma coisa bem séria pra vocês. Se vocês têm algum comentário negativo pra fazer a respeito, a gente dispensa. Tá? Porque de coisa negativa no mundo, a gente tá, ó, por aqui. Então, se você tem algum comentário negativo pra fazer sobre a nossa decisão de vida, aguarde pra você. Desculpa, eu tá sendo até assim um pouco... Grossa não. Um pouco direta demais. Guarde pra você porque a gente não tá interessado no seu comentário negativo. O objetivo desse vídeo é estímulo, sabe? Deixar vocês à par da nossa vida. Que a gente não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Mas nós somos muito gratos pelas nossas redes sociais. Pelos amigos que a gente conquistou ao longo desses anos que a gente tá aí nas redes sociais. Então, a gente gosta de contar da nossa vida pra vocês. Mas o que a gente quer é estímulo, é força, é dizer, é isso aí, Margarete. E pare pra pensar, você que tá aí horrorizada com essa mudança nossa, que de repente seria a sua vontade também. Mas talvez você não tenha coragem pra fazer. Porque precisa muita coragem. Precisa ter coragem, principalmente, de enfrentar o mundo. Porque as pessoas, de início, elas querem ser do contra. Não é que não? Ah, que absurdo! Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Como é que vai sair de uma casa maravilhosa dessa pra morar dentro de um carro? E isso e aquilo, sabe? Mas a gente não tá querendo saber disso. A gente tá querendo correr atrás daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer. Daquilo que vai deixar a gente feliz. E a gente conta com vocês. Certo. E outra coisa. Muitos vão dizer loucura. Estão fazendo uma loucura. Mas nós estamos vendo. Por outro lado. Não, é loucura por outro lado. Por outro lado. Será que não é uma loucura a gente manter uma casa enorme com três suítes, duas salas enormes, piscina, um quintal grande pra caramba? Será que isso não é loucura? Só pra duas pessoas? Que a gente nem aproveita? Depende do ângulo que você vê. Dificuldades nós enfrentaremos e com certeza teremos. Mas dificuldades em qualquer lugar do mundo nós vamos encontrar. É a decisão que nós tomamos. Não somos só nós. Tem milhares de brasileiros fazendo isso. Na Europa, nos Estados Unidos, é uma coisa muito comum. No Brasil, a gente acha que não é comum. Mas é. Porque a gente tá alheio a essa vida, a essa vida de, vamos dizer assim, estradeiros. Mas tem milhares. Vocês não têm ideia de quanta gente tem viajando por aí de Kombi. Morando dentro de uma Kombi. E conhecendo a América do Sul inteira. E são felizes. É uma opção. Só isso. É só uma opção. Não é loucura. Ou depende do ângulo que você vê que eu acabei de falar. A loucura pode ser você ter um apartamento de cobertura enorme pra você e tua esposa morarem só. Isso talvez seja loucura. Pronto. Pra não ficar muito grande que já tinha 14 minutos de vídeo. Então é isso. Ela me deixou falar uns dois minutos. É. É. E eu quero dizer pra vocês que a gente quer mostrar tudo pra vocês. Tudo pra vocês participarem da nossa vida. Pra vocês opinarem. Pra vocês sabe. Mas tudo. Vamos lá. A gente anda num mundo cheio de negativismo. Seja no Facebook. O povo brigando com política. O povo acabando amizades. E o que a gente quer aqui é mostrar a parte boa das coisas. As dificuldades que teremos. As dificuldades que nós teremos. Nós mostraremos evidente. Porque a gente não vai mostrar só mil maravilhas. Mas o que a gente quer de vocês. É positivismo. Com certeza. Então é isso gente. Demoramos. Mas contamos. Espero que vocês tenham ficado tão felizes como nós estamos. Mas ele é muito bonitão. Não é B. É. E sabe. Vocês adivinham qual é o nome dele? Não. Não vamos contar agora. O nome do Motorhome vai ficar para o próximo vídeo. Não é B. É. E... Clique em curtir. Isso. Ó. Comenta aí. Fala aí o que você achou. Só a parte boa. Pergunte o que você quiser saber. E a gente volta já já. Compartilhe com seus amigos. Isso. Quanto mais pessoas ficarem sabendo, melhor será. Tchau gente. Tchau gente. Obrigada. Fique com Deus e que Deus proteja o nosso Brasil. Tchau.